Como é que é, maldinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para vos falar um bocadinho das minhas férias. É verdade, semana passada tive férias, dois ou três dias fui a Mondinho de Bastos, fico ali mais ou menos ao pé do Porto, aqui. E, portanto, estive lá, gravei os vídeos sobre onde é que andámos e o que é que estivemos a fazer, mas para variar, esqueci de gravarmos os clipes intermédios em que eu precisava explicar o que é que estava a fazer. E então para as finalidades não ficarem todas soltas, vou-vos explicar o que é que estava a acontecer. Portanto, nós tivemos uma viagem grande, fomos diretamente ter com a malta, almoçámos e fomos diretos ao Rio. Tenho uns clipes fixos para vos mostrar de lá, portanto, enjoy e eu vejo-vos depois. Portanto, let's go! Correm com pessoas! Estou em Lisboa! Estou em Lisboa! Era um brilho! Ela está ali, olha o corpinho dela! Era ali! Isto eu conheço muita gente que já estava a pôr a frente! Ali, era a cabeça! Ah, era a cabeça? Era! Olha a cabecinha! Ela entrou! Só a cabecinha! Ah, pois está! Só a cabecinha! Eu não a vejo! Ela entrou! Ela entrou! E ela entrou! Ela quer te atacar! Mesmo aqui no canto! Ah, está ali! Está ali! Ah, coitado! Ela está a levar com água, não é? Não sei se... É uma cabrinha de rio! É uma cabrinha de rio, mano! É de água! Oi! Minha tropas! O que é que me estás a fazer? Fugiu! 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 Eu I fui cazando com? Era cobre de giz!! Fugiu! елиu! Fugiu! Fugiu! Ai현 people! Fugiu! 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 Fugu! Fugiu! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. 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 E está feito. Basicamente foram essas as minhas férias. Foi brutal. Grandes diazinhos. Sou-me super bem. Fez mesmo top à cabeça. Precisava de esparecer. Utilizo as férias do mesmo país para sair da rotina do dia. Tentar limpar a cabeça e faz-me super bem. Portanto, lá está. Se estas imagens não vos fazem ter vontade de ir a mondim e de explorar aquilo e tentar ver os spots que aquilo tem, não há nada que eu possa dizer que vos vá mudar de ideias porque lá está, aquilo é brutal e as imagens falam por si. Portanto, se vocês não foram de férias, já sabem, grande destino. Vão lá. Recomendo 100%. Se já foram de férias, espero que tenham curtido e vos tenha feito bem. Que já estejam de volta ao trabalho e estejam com mais motivação. Eu estou com pica. Portanto, temos aí mais vídeos para surgir. Está tudo aí encaminhado. Já sabem, se são novos, subscrevam o canal. Deixem um like se gostaram do vídeo. Comentem se têm sugestões, alguma coisa. Estou sempre aberto a qualquer coisa. Portanto, espero ver-vos no próximo vídeo. Todos os domingos ali às 6 da tarde. Quando não falha. Por isso, fiquem bem. Obrigado. Espero ver-vos no próximo. Tchau.